O futebol, sem sombra de dúvidas, é o esporte mais amado do mundo ou um dos mais amados. Desde a sua criação e evolução, muitos momentos ficaram marcados na história. Tanto momentos incríveis e gloriosos, quanto momentos de tensão e desespero. Afinal, como sabemos, no esporte o contato físico é muito comum e a saúde física dos atletas precisa estar em dia. Devido a isso, algumas situações bem tensas já ocorreram em que jogadores quase perderam a vida em campo e é justamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver jogadores que se machucaram em campo. Então já vai deixando o seu like, clica aí no botão do gostei e também já vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses jogadores que se machucaram feio em campo e que quase perderam a vida. Durante a partida válida pela Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia, o jogador Christian Eriksen, da Dinamarca, passou mal e desmaiou em campo. Faltava pouco para o fim do primeiro tempo, quando o craque da seleção dinamarquesa correu para receber a bola e caiu no gramado desacordado. As reações dos jogadores em campo dimensionavam a gravidade da situação. Entre lágrimas e silêncio, o estádio Parkin, em Copenhague, assistia a luta de Christian Eriksen pela vida. O atendimento no gramado levou 11 minutos e 14 segundos. Eriksen reagiu após precisar até mesmo de massagem cardíaca e uso de desfibrilador. Ele saiu do gramado de maca acordado e acompanhado por outros jogadores. As redes sociais viraram uma corrente de apoio ao Eriksen, que infelizmente ficou bem. Depois de ficar internado e fazer alguns exames, foi descoberto que o jogador sofreu uma parada cardíaca e devido à ação rápida dos médicos em campo, ele conseguiu sobreviver. Eriksen passou por um longo tratamento e voltou aos campos somente oito meses depois. Em 2016, durante um jogo do Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, o atacante Fernando Torres sofreu uma pancada na cabeça e desmaiou em campo. Imediatamente, os jogadores, percebendo a gravidade, pediu a entrada dos médicos do clube. Foi uma situação preocupante, mas ele foi prontamente atendido pelos médicos e levado para um hospital para receber todos os cuidados. Os jogadores ficaram bem abatidos com a situação e durante a paralisação surgiu até mesmo um rumor que a partida poderia ser adiada. Mas o jogador saiu de campo já bem melhor em direção ao hospital e o jogo prosseguiu. O jogador sofreu um pequeno traumatismo craniano, mas ficou em estado estável e passou a noite no hospital em observação. Felizmente, ele se recuperou e não sofreu nenhuma lesão grave. Além disso, Fernando Torres passou por avaliações médicas para garantir sua segurança após o ocorrido. O zagueiro Felipe Sampaio, do Botafogo, acabou dando um grande susto em todos no Maracanã durante o clássico contra o Vasco. O jogador desmaiou no gramado do Maracanã e a ambulância precisou ser acionada. Antes de cair sozinho, Felipe Sampaio abaixou algumas vezes até desabar de vez. Os companheiros e os adversários pararam na mesma hora e o clima de apreensão tomou conta das arquibancadas. Com a ambulância no gramado, Felipe Sampaio recuperou a consciência e chegou a ficar de pé, gerando aplausos de ambas as torcidas no Maracanã. Mesmo aparentando melhora, o jogador foi encaminhado ao hospital. O zagueiro precisou ficar internado por quatro dias para a realização de uma bateria de exames. Mas, felizmente, nada de grave foi detectado. O que provavelmente aconteceu foi apenas o desmaio sem nenhuma lesão por uma possível queda de pressão. Mas, nada de muito grave. O campeonato belga teve um lance assustador em 2013. Durante a partida contra o clube Brugge, o goleiro Bobakar Barry do Loriken desmaiou e precisou ser levado para um hospital da região. O lance aconteceu quando o Barry soltou para defender o chute do colombiano Carlos Baca. No pulo, o goleiro bateu a cabeça na trave e desmaiou instantaneamente, assustando os companheiros e os torcedores. Pouco tempo depois, o atleta recobrou a consciência e foi carregado de maca para fora do gramado. De acordo com as informações da imprensa belga na época, Barry sofreu uma concussão, que é a perda de consciência causada por um impacto na cabeça. Mas, ele não corria risco algum de perder a vida e ele foi liberado do hospital poucas horas depois de sua entrada. Durante um jogo de futebol na Coreia do Sul, o atacante Maurício Molina acabou levando a pior durante uma disputa de cabeça. Ao se chocar com a cabeça no adversário, Molina caiu no chão já desacordado e deixou todos tensos sobre sua situação. Seus companheiros de clube imediatamente se desesperaram e a equipe médica foi acionada rapidamente. Ainda dentro de campo, o jogador acordou e foi recuperando a consciência aos poucos. Uma ambulância precisou entrar no gramado para levá-lo ao hospital e logo depois a partida teve seu recomeço. Molina foi encaminhado para um hospital e ficou bem, sendo liberado no dia seguinte. Foi constatado que o jogador acabou perdendo a consciência devido a forte pancada na cabeça. Fato parecido com o que acontece com lutadores durante as lutas ao serem nocauteados. Apesar da pancada, o jogador não teve nenhuma sequela e ficou bem alguns dias depois. Depois de uma queda de mau jeito após uma dividida com Cristiano entre Atlético de Madrid e Real Madrid no ano de 2014, o jogador Javier Manquillo teve que sair da partida no intervalo com dores na coluna. A dividida com Cristiano aconteceu depois dos dois terem se desentendido durante a partida, depois que Manquillo, após empurrar Cristiano, cometeu uma duríssima falta no jogador. Devido a isso, muitos concluíram que o português acabou colocando uma, digamos que, força a mais na hora da dividida, uma espécie de vingança. O lateral foi levado ao hospital para passar por exames médicos. E de acordo com o jornal Marca, na época, o atleta quebrou parte de uma vértebra cervical. Mas, apesar de não ser nada grave, ele teve que permanecer dois dias sobre observação na unidade. Porém, a situação poderia ter sido bem pior, já que vendo a forma como ele caiu, talvez ele poderia ter perdido a vida nessa queda. O atacante japonês Masato Kudo acabou tendo uma forte colisão com o goleiro adversário durante um jogo e, devido a isso, ficou desacordado por alguns instantes dentro de campo em uma cena bem tensa. Masato estava correndo em direção à bola que havia sido lançada, quando teve que dividir o espaço com o goleiro adversário. A colisão acabou sendo inevitável e o jogador japonês acabou levando a pior. Desmaiando e tendo uma pequena convulsão. Aos poucos, ele foi voltando à consciência e ele foi levado ao hospital. Por lá, o jogador fez alguns exames, onde nada de grave foi detectado e ele foi liberado. O jogador também acabou perdendo a consciência por conta da força do impacto. Uma curiosidade é que Masato Kudo acabou sendo diagnosticado com hidrocefalia algum tempo depois e, em uma cirurgia no cérebro para tratar a doença, ele acabou não resistindo e falecendo aos 32 anos em 2022. Durante a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, o jogador brasileiro Neymar Júnior sofreu uma fratura na vértebra durante uma partida contra a Colômbia nas quartas de final. A lesão ocorreu após uma colisão com o jogador colombiano Juan Camilo Zuniga e deixou o Neymar no chão sentindo muita dor, sem conseguir se locomover muito bem. O brasileiro foi retirado de campo na maca direto para a ambulância e encaminhado para o hospital. Depois de exames, foi constatada a fratura na vértebra e a confirmação de que estaria fora da Copa do Mundo. Depois de entrevistas e a apuração melhor da lesão do jogador, foi descoberto que por questão de centímetros, a lesão poderia ter sido bem pior, com o jogador até mesmo tendo que se aposentar e ficando na cadeira de rodas. Um grande susto tomou conta de um jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na partida entre Guaratinguetá e Vila Nova de Goiás, o atacante Diego Dedoni acabou recebendo um violento chute na cabeça de um de seus colegas de time. O zagueiro Everton, que tentava salvar a equipe paulista de tomar um gol. No lance atrapalhado, o jogador que foi vítima do chute acidental ficou desacordado por cerca de 5 minutos e teve que ser levado ao hospital. O lance gerou pânico, comoção e perplexidade de todos aqueles que acompanhavam a partida. Porém, para o alívio de todos, o jogador não corria risco de falecer. Após longos exames, os médicos constataram que o atacante sofreu múltiplas fraturas no lado esquerdo do rosto, em diferentes regiões e precisou de cirurgia. Além disso, ele também sofreu uma leve contusão cerebral e teve traumatismo crânio encefálico. Dedoné fraturou dois ossos do rosto. Para a alegria dos torcedores, colegas e familiares, depois de alguns dias, o jogador apresentava consideravelmente uma melhora, já conseguindo se comunicar e dar alguns passos. Cerca de dois anos depois do acontecido, Diego retomou a carreira e seguiu no futebol até 2016, quando aposentou. Durante o segundo tempo da partida entre Real Garcilasso e Sport Boys, disputada no estádio Garcilasso, em Cusco, o meia-campista Jean Tragodara viveu um episódio perturbador. Tudo começou aos 20 minutos do segundo tempo. O jogador Jean Tragodara colidiu com um adversário em busca da bola e começou a ter convulsão ali mesmo no gramado. Os companheiros de equipe e os jogadores adversários também entraram em desespero. Os médicos entraram em campo e socorreram o jogador que parecia estar melhor. O susto acabou sendo enorme. Ele saiu de maca, foi encaminhado ao hospital e internado para realizar exames. O jogo acabou prosseguindo e durante a transmissão foi informado que o jogador se encontrava bem no hospital recebendo cuidados médicos. Durante o Campeonato Gaúcho de 2022, o ônibus da delegação do Grêmio foi atingido por uma pedra enorme e barras de ferro na chegada ao Beira Rio, estádio do seu maior arquirrival, o Internacional. Alguns jogadores ficaram feridos e o volante paraguaio Vila Sante precisou ser encaminhado ao hospital com ferimentos no rosto, no pescoço e nas pernas. Após pedido do Grêmio e a aprovação do rival Inter, o clássico foi adiado pela Federação Gaúcha de Futebol. Exames detectaram no jogador um traumatismo craniano e em virtude do traumatismo, uma conclusão cerebral. O atleta não teve uma fratura na cabeça, mas teve escoriações no rosto e traumas no quadril. Por conta do atentado, o Grêmio, por meio do presidente Romildo Bolzan, avisou a Federação Gaúcha de Futebol que não jogaria o clássico Grenal e iria embora do Beira Rio. O clássico acabou sendo adiado pela Federação Gaúcha de Futebol. Em uma partida válida pelo Campeonato Argentino em 2016, o atacante Teles acabou tendo uma noite brilhante, onde fez um golaço de falta, mas também chamou a atenção por um fato negativo. Em um lance em que o jogador se encontrou com o goleiro adversário, o ídolo do Boca Juniors quebrou a mandíbula do arqueiro. A partida já estava nos acréscimos para acabar o primeiro tempo e o Boca Juniors estava em vantagem no placar por 3x0. Mas Teles, ao tentar chutar a bola por cobertura, dividiu com o goleiro, levantou o joelho que bateu no rosto do goleiro, o derrubando imediatamente no gramado da bomboneira. Ele saiu do estádio direto para o hospital. Ele vai para o gol, tira o gol, Teles! Um signo! Ele resta a pelota! O quarto, Teles! Em uma entrevista após o jogo, o médico da equipe do News Old Boys confirmou a fratura e apesar de ter sido recolocado a mandíbula no lugar, um sangue passou por uma cirurgia já que ele lesionou o maxilar inferior. Um jogador de futebol durante um jogo acabou assustando a todos ao desmaiar e cair sozinho no gramado. Ele fica desacordado por alguns instantes enquanto os jogadores ficam desesperados pedindo atendimento. Os médicos entram rapidamente e atendem o jogador que começa a voltar a consciência sozinho. Ele acabou saindo de maca do campo direto para o hospital e felizmente acabou ficando bem. Após exames, foi constatado que o jogador teve uma parada cardíaca e só foi salvo porque tinha um cardiodesfibrilador implantável que o reanimou. O jogador já tinha um histórico de problemas cardiorrespiratório e para não ter que pendurar as chuteiras, resolveu passar pelo implante do desfibrilador em casos de situações como essa que, como vimos, realmente funciona. Juan Eduardo Horberg nasceu na Argentina em 1927, mas se nacionalizou no Uruguai. E foi pelas cores do Uruguai que Juan Eduardo foi o protagonista de uma história incrível no Mundial da Suíça em 1954, em um dos grandes desempenhos da Celeste em Copas do Mundo. Na histórica semifinal diante da Hungria, o então time sensação da Copa foi de arrepiar. A Hungria de Puskas saiu vencendo por 2 a 0. Foi então que Horberg apareceu para mudar o jogo. Em 41 minutos, Horberg empata o jogo forçando a prorrogação. Naquele lance, o jogador ficou desacordado. Horberg teve um ataque cardíaco. Os segundos desacordados poderiam ter sido fatais ao atacante. O médico do Uruguai, Carlos Abate, deu duas doses de coramina ao jogador, além de fazer massagem cardíaca para literalmente o ressuscitar. Aqueles segundos desacordados foram um susto para todos, e mesmo assim o jogador decidiu voltar a campo para a prorrogação. Coisa que hoje claramente não aconteceria pela segurança do jogador. Infelizmente, o Uruguai perdeu na prorrogação e foi desclassificado, mesmo após esse gol incrível que o jogador teve que utilizar toda a fúria e dar literalmente a vida em campo. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, falou, falou e tchau. Tchau. Tchau.